Olá, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do nosso canal de investimentos. Agora nós vamos ver a agenda do mês de setembro, a agenda dos nossos caraminguás, os nossos dividendos do mês de setembro, a nossa agenda mensal. Eita! Vamos lá, vamos ver aqui como é que está. Legal, né? A data compra é dia 10 de maio. Mercado aqui já aperto, perto de fechar, 4 horas e 30 minutos. Aqui as ações que estão em alta, né? Bradespar, Winter, que é o PID11, a Vale, Mafrigi e Gerdau. Por enquanto, só isso aí, pessoal. Que está em alta. E as baixas eu não vou nem falar, porque a coisa hoje não está boa. O mercado está corrigindo. Não é verdade? Olha lá! Dividendos de setembro de 2021. Vamos começar aqui com o Bradesco. BBDC3, BBDC4, JCPs. É verdade? 0,01897. E de milavos, coração. BBDC4. E o 3, 01725 milavos, coração. E aí, o Banestes, B-E-E-S-3. Juros sobre capital próprio, 0,01899 milavos, coração. Não é verdade? Não é verdade? Tanto o 3, que é uma ON, como a 4, que é uma PN. Lembrando vocês que ON, ação ordinária. E PN, ação preferencial. Terminada em 4. E depois vem quem? O Itaú. Itube 3. Itube 4. Também pagando 0,015 milavos, coração. Legal, né, pessoal? Agora vamos para Balmer. Balmer. Materiais cirúrgicos. Não existe cirurgias sem os equipamentos Balmer. Balmer 3 e Balmer 4. A 3, 0,085 milavos, coração. A 4, 0,1025 milavos, coração. Dividendos. Legal, né, pessoal? Agora, Companhia Energética do Estado de São Paulo, SESP. 3, 5 e 6. A 3, 0,77526 milavos. De dividendos por ação. A 5, 0,27574 milavos por ação. E a 5, novamente. 0,27574 dividendos. Uma vai pagar dia 1º do 4º. E a outra vai pagar dia 5º do 4º. Não é verdade? E a CESP 6, 0,77526 milavos de dividendos por ação. Data com, dia 1º de abril de 2021, já foi. E o pagamento 15 de setembro de 2021. Lembrando vocês que o Bradesco, o Banestes e o Itaú, esses a gente nem precisa se preocupar. Todos os meses, paga os nossos caraminguás. Então, quem tem Bradesco, Banestes e Banco Itaú, todos os meses recebe os dividendos. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Agora, positivo. 0,08522 milavos de dividendos por ação. Data com, 30 de abril de 2021, já foi. E o pagamento 20 do 9 de 2021. Tá bom? BRP Properties. BRPR 3. 0,04924 de dividendos por ação. Data com, também já foi. 26 de abril de 2021. E o pagamento 30 do 9 de 2021. Autona e Alt 3. ON 0,06115. Juros sobre capital próprio, JCPs. Data com, 29 de abril de 2021. Pagamento 30 do 9 de 2021. Novamente aqui. A 3. 0,03164 de dividendos. Também, 29 de 4 de 2021. Portanto, já foi. A data com. E o pagamento 30 do 9. Não é verdade? E Alt 4. 0,03481 de dividendos. Data com, 29 de abril de 2021. Pagamento 30 do 9 de 2021. Itaúsa. Nossa querida Itaúsa. ITASA 3 e ITASA 4. Juros sobre capital próprio. 0,02131. Dia 27 do 4 de 2021. Foi a data com. Pagamento 30 do 9. E 0,01908. JCPs. Data com, 25 de março de 2021. Pagamento 30 do 9 de 2021. ITASA 3. 0,01546 milavos. Data com, 9 do 3 de 2021. Pagamento 30 do 9. Novamente, Itaúsa. Novamente, Itaúsa. Novamente, Itaúsa. Itaúsa. Nossa querida holding. JCPs. 0,0184 milavos por ação. Também, 24 de maio de 2021. E o pagamento 30 do 9 de 2021. Agora, vamos para 4. 25 de março de 2021. 0,01908. Pagamento 30 do 9. Agora, 9 de março de 2021. Também, o pagamento 30 do 9 de 2021. 0,01546 de JCPs. Aqui, 24 de maio de 2021. 0,0184 milavos de JCPs. Também, dia 30 do 9. O pagamento. Agora, 27 de abril de 2021. 0,02131. Pagamento também, dia 30 do 9. E agora, nossa querida M Dias Branco. M, dia 3. 0,05 milavos por ação de JCPs. Data com 16 do 9 de 2021. Pagamento, 30 do 9 de 2021. E ODER 4. 0,01772 de JCPs. Data com 6 do 10 de 2020. E o pagamento, 30 do 9 de 2021. ODER 4, novamente. 0,1772. JCPs. Agora, data com 30 do 6 de 2020. Pagamento, 30 do 9 de 2021. Nossa agenda de dividendos do mês de setembro. Tá bom, pessoal? É isso aí. Tchau. E até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. José Alves. Aventuras e investimentos. Tchau.